Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote Me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Capítulo 4, 7 meses, mais uma estreia e tudo bem. Será? Nota! Muita coisa aconteceu neste espaço de tempo, mas como minha história converge neste ponto de minha vida, resolvi continuar a contar a partir daqui, pois posso ir e voltar com mais segurança. Foi uma das coisas que aprendi. Estava novamente no cinema. Minha mão estava em outra mão, mas não era mais a de Marcos. Essa nova pessoa em minha vida tem um papel essencial no que estaria por vir, mas daqui a pouco falo dele. O filme era a estreia de Divergente, o primeiro de uma série de três filmes baseados no livro homônimo de Verônica Rotti. Similar ao que tinha visto em Jogos Vorazes, a personagem central era uma mulher, Tris, que num ambiente opressivo se torna a expressão da rebeldia e contestação. No caso, numa sociedade futurista e deprimente as pessoas são direcionadas para facções diferentes a partir de um exame feito através de simulações mentais estimuladas por drogas. O resultado do exame indica para qual facção a pessoa irá. Tris não se enquadra em nenhuma das facções sendo assim, divergente, o que a faz um risco para o sistema, mas evidentemente uma expressão de individualidade, autonomia e liberdade. Se o assunto das mulheres empoderadas estava em alta há dois anos atrás quando lançaram o primeiro Crepúsculo, agora já era uma modinha nos meios adolescentes. As meninas se sentiam cada vez mais donas dos seus narizes e de suas vontades. Prestava atenção no filme e sentia o carinho de meu acompanhante pensando em todas as coisas que vive nestes sete meses. Se antes me sentia divergente e até certo ponto angustiada por isso, como a personagem Tris no filme que via, pelo menos no começo do filme, agora sentia confiança e certeza nos caminhos que tomei. O primeiro evento vivido que teve importância neste período de sete meses foi a festa de aniversário de casamento dos meus pais. Foi em maio. Como tinha prometido para Marcos, ele foi convidado para vir e participar. Aquela voz em minha memória ainda ressoava na dúvida do porquê ele fazia tanta questão de vir numa festa com a maioria dos presentes sendo seus desconhecidos. Passei o dia ajudando minha mãe nos preparativos. Meu pai ficou fora de casa resolvendo outras coisas. O acerto seria eles estarem livres de obrigações pelo menos uma hora antes dos convidados começarem a chegar, assim poderiam descansar um pouco antes de se tornarem o centro das atenções para cerca de 50 convidados. Eu estava feliz por eles, pois manter um casamento firme por mais de 15 anos nos dias de hoje é difícil. Os dois são pessoas muito dedicadas e disciplinadas, por isso souberam superar todas as dificuldades. Imagino que o meu nascimento cerca de 15 anos antes daquela festa tenha sido um período difícil, pois quem aguenta de bom humor trabalhar tanto e ainda criar uma criança. Mas afinal lá estavam eles, prontos para celebrar 20 anos de união. Ajudei na arrumação da casa. Recebi entregadores de suprimentos para a festa. Atendi telefonemas de parentes que precisavam de orientações de como chegar em nossa casa. Tudo muito corriqueiro, mas também trabalhoso. Quando meu pai chegou era quase duas da tarde. Eu e minha mãe já tínhamos almoçado, mas fizemos companhia para ele. Ele perguntou. Seu amigo Marcos vem mesmo? Acredito que sim, papai. Acho que ele sente falta de uma família por perto e por isso ficou feliz de ser convidado. Sabia que era mais que isso, mas não precisa externar minhas suspeitas. E o tal do problema dele que sua mãe falou. Ele foi no médico? Ele disse que marcou, mas ainda não foi. Ele ainda nega que pode haver algum problema com ele. O senhor viu a filmagem que fiz. Não foi estranho? Sim, querida, foi mesmo. Ele terminou de almoçar e subiu com minha mãe para descansarem. Depois já iriam se arrumar para a chegada do pessoal no início da noite. Já iria completar três semanas desde o dia em que eu e Marcos conversamos sobre ele ir no médico ver aquilo das ausências. Tinha a desconfiança que ele estava me enrolando com aquilo. Só que desde o sonho que tive com a mensagem do futuro, minhas suspeitas não eram simplesmente por ele estar em negação de que tinha algum problema. Parecia algo mais, algo consciente da parte dele e não apenas uma infantil fuga de um possível problema de saúde. Dei uma olhada nos últimos preparativos da festa e notei que estava tudo ok. Fui para meu quarto para também relaxar um pouco e depois me arrumar. Deitada na cama e ouvindo uma música pop qualquer, lembrei de algumas informações que tinha encontrado em minhas pesquisas sobre o possível problema de Marcos e também sobre o meu estranho sonho. De algum modo já sabia, pressentia talvez, que havia uma relação entre as coisas. Uma referência curiosa na cultura pop sobre as ausências de Marcos e também sobre viagem no tempo via consciência foi a da série de TV Lost. Lançada na televisão mundial em meados dos anos 2000, a série contava uma história muito louca de uns passageiros de avião que caem numa ilha e daí por diante lidam com uma série de eventos estranhos. No caso do problema de Marcos, havia um personagem chamado Desmond que lá pela terceira temporada começou a ter umas ausências de consciência. Durante o tempo que ficava inconsciente sua mente ia para outra época ou dimensão e se instalava nele mesmo mais jovem. Então era como se ele pudesse se lembrar de coisas do futuro dele, fica, vê-a confuso e desorientado, buscando alguma referência fixa que pudesse lhe recompor a realidade. Se não fizesse isso poderia entrar em colapso e morrer. Lá pela última temporada foi feita uma ligação dessas viagens no tempo, com a força do magnetismo e também com o conceito da física quântica sobre dimensões paralelas. Infelizmente não souberam desenvolver isso direito e descambaram para um espiritualismo rasteiro. De fato era uma leitura interessante de fazer. Tanto que fiz uma análise da série, depois de assistir alguns episódios-chave e ler coisas a respeito, e postei no meu blog. Algo de muito interessante aconteceu depois disso, meu público não só subiu muito como também se diversificou. Agora tinha um monte de pessoas mais velhas acessando e comentando no blog. Os meus pares adolescentes podem até ter perdido um pouco do interesse original, mas continuaram acompanhando, senão eu teria sentido uma queda nos acessos e visualizações. Às cinco da tarde tocaram na nossa porta. Eram os primeiros convidados da festa. Eu, mamãe e papai já estávamos devidamente arrumados e aguardando. Toda família foi convidada. As famílias de meus pais são originárias de cidades diferentes do interior do estado, mas ambas próximas da capital onde moramos, por isso muita gente podia vir. Do lado de meu pai eram quatro irmãos e uma irmã, todos casados e com filhos, o que trazia para a festa cerca de dez primos de diferentes idades. Já do lado de minha mãe o número era um pouco menor, apenas três irmãs, todas com idades próximas e também com filhos. Assim eram mais seis primos, quase todos mais velhos que eu. Meus avós também vieram. Além disso foram também convidados muitos amigos tanto de papai quanto de mamãe. Lá pelas seis e meia chegaram as pessoas que mais iriam afetar o rumo dessa minha história para convergir ao momento presente. Primeiro chegou Marcos. Meio deslocado ele veio da porta atendida por minha mãe até mim, que estava na sala conversando com alguns parentes. Ele olhava para um lado e para o outro como se procurasse por algo. Não era a mim, pois já tinha me visto desde a porta. Naquele momento pensei que estaria à procura de algum rosto familiar além do meu, para não se sentir tão fora do seu elemento. Mas não era isso. Finalmente chegou até mim. Oi, Mira. Boa noite a todos. Meus parentes o cumprimentaram com normalidade. Esse é Marcos, pessoal. Ele segurou minha mão e me deu um beijo no rosto. Achei também apropriado diante da situação. Mas percebi a reserva dele misturada com certo nervosismo. Será que ele está com medo de me beijar na frente de minha família? Pensei. Hoje sei que não era isso. Que festa legal, Meire. Já chegou todo mundo? Não sei. Olhei ao redor para verificar. Acho que ainda faltam chegar alguns primos meus do lado da minha mãe. Por quê? Nada não. Sua casa parece até pequena agora com tanta gente. Tem mais gente lá fora. Quer beber alguma coisa? Nossa casa não era tão grande assim. Talvez para apenas três pessoas morarem parecesse grande, mas na verdade era uma casa bem simples com dois pisos, três quartos no andar de cima, sala e copa e cozinha abaixo. A sala era grande, mas era dividida em dois ambientes e tínhamos um grande quintal. Isso era algo que todos na casa faziam questão de manter, pois apreciávamos muito estar do lado de fora tanto no verão quanto no inverno. Pedimos licença e fomos até o bar. Depois com bebidas em mãos fomos até o quintal. Lá começamos a conversar. De início amenidades. Festa legal. Obrigada. A gente se esforcou. Quantos anos de casados eles fazem mesmo? Vinte anos. Puxa, é mesmo muito tempo. Pode ser, mas eles se dão bem e tentam não me aborrecer muito. Queria ter meus pais mais presentes também. Entendo. Por que você não viaja com eles? Eu até viajava, mas eles achavam que estava começando a prejudicar meus estudos e também eu estava sem desenvolver muitos vínculos, amigos e tal. E tal, sei, namoradas. Demos risada de leve. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. E aí E aí Tchau, tchau.